Aê! Oi, eu vi aqui um bom retiro. Tem gente atingida aqui, acho que era ladrão. Parece que foi um assalto. Você ouviu o disparo, senhor? Não, não vi, não vi. Eu só vi aqui só o dos barulhos... Eu não vi a cena ali. Foi o cara se defendendo? Eu acho que sim. É, ó... Nossa senhora. Levou um. O outro correu. Trinta e dois tiros. Ó! Lima Maria D4 chegou debulhando dez e subindo o canal. Lima Maria! Lima Maria! Lima Maria! O Pão 05 vai formar a equipe de choque e equipe de rodas pelo QTH. As viaturas que chegam ao local informam a situação para o Copom. É uma ocorrência com reflete. Tem um ladrão lá dentro com dois ou três reféns ainda. O ambulante ele acionou o apoio do GAT? Praticamente todo serviço tem esse tipo de ocorrência, né? Ocorrência bem grave, ocorrência envolvendo arma de fogo. O GAT já tem essa especialização. Então foi acionado de imediato o GAT. O GAT. O GAT. Caminando os caras, pode deixar. Deixa duas câmeras de caminhão de pronta. O GAT. O GAT. O GAT. O GAT. O GAT. O GAT olha pra fora e vê esses caras chegando. É um bandido. Um morreu aqui fora, o outro tá baleado socorrido. Tem que saber que não tem mais muito pra fazer. Ele acha que o outro tá preso, mas ele sabe que um morreu aqui na frente. Ah... E aí ele efetou o desporto em cima. Tá, tá. E ele traz o policial e manda as mídias. Pelas câmeras de segurança que tivemos acesso, vimos que na verdade era um roubo que estava ocorrendo. Um civil interveio, baleou dois criminosos que estavam lá fora. Um que já estava dentro do ambiente pra fazer o roubo, ele permaneceu lá e manteve esses reféns. Quando a gente chegou aqui, falou que só tinha dois. Não, não estavam nem assaltando ele. Ele entrou pra defender os outros que estavam sendo assaltados. Uma criança no meio ali. No verão, mais dois. O Gatti assume ali a posição. A partir daquele momento ali, vai transmitindo pra gente mesmo as novas informações. O que ele tá exigindo? Ele exigiu... A esposa dele... Já foi feita uma foto. Ela não vai conseguir chegar assim. A gente precisa avisar lá fora, hein, meu? Foi na preta. Aparentemente, ele queria manter a segurança dele. Ele queria que chegasse algumas pessoas que ele tava exigindo. No caso, a esposa. Na cabeça do causador que tá do outro lado. Eles não vão fazer alguma coisa de ruim pra mim? Minha esposa vem. São três, a pior. Esse saiu daqui um pra zero. Foi socorrido. Que é chá quatro. E um pra manter a vítima assistida. A pior é isso. Eles tão colocando os comandos, né? A engrossou o cauto. A boina preta chegou. Ele não saiu planejando pegar o refém. Ele pegou pessoas aleatórias. Ele nem conhece aquelas pessoas. Não, 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 não! Não! Não mais... Não, mas senhor! Larga! 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 Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Quê? Tira o dedo desse gatilho! Tira o dedo desse gatilho! Tira o dedo desse gatilho! Não, ele tá com a arma no cara aqui, ó! Ó! Lá, ó! Pouquinho mais, pouquinho mais! Aí, ó! Deixa eu só sair essa imagem do meio aqui. São dois ali. Eu acho que ele tá atrás de um, segurando aqui. Ó, são duas cabeças em cima, não é? Não, não. É ele abraçado numa pessoa só e lá embaixo tem duas pessoas sentadas. Isso, perfeito. É ele segurando um. É ele segurando um assim e daí tem dois no chão. Os bobiares assistem o tendel, né? No momento em que a gente chega na ocorrência, ali tava bem tenso o local, uma gritaria tremenda lá dentro, por quê? O refém tentou pegar a arma do causador. Ah, o refém tentou pegar a arma. Mas aí também, né, cara? É, é, é. Tem CC. É, também o cara nervoso e tal. Mas, pô, tem 500 policiais em cima ali. Tu vai tentar fazer um negócio agora, bicho. Tá, tem tchau. Tá, tem tchau. Ai. Mesmo um refém agindo contra ele ali, ele conseguiu manter a calma. O que que ele mostra pra nós? Ah, quem foi que saiu ali, cara? O que que é sobreviver, cara? Foi o Amunhara. Cara, ele liberou o pior refém que ele podia liberar, cara. Não, mas tem que ser esse aí. Libera criança ou alguém com saúde. Não, mas tem que ser esse aí mesmo porque se bobear tá nos últimos momentos de vida, né? E o pescoço da galinha já. Galinha da polaca. É, ele vai ter que engordar um pouco pra ficar que nem o Amunhara, né? Vamos fazer aqui uma capinha pra ele. Pegou o cara recortadinho já. Olha, acaba voando. Como é que tu vai explicar isso pra alguém tentando no tendel dos maniotos agora? Do nada. Não tem. O que que é? É de pintura? Live? De jogo? De pintura? Tem o que fazer, cara. Baita morralzão. Baita, baita. Ele conseguiu manter a calma. O que que ele mostra pra nós? Ele mostra que ele quer sobreviver. Informando, Cocô. Mais um recém libertado. Capitão Pavão. Estou com uma câmera aqui pra gente te mostrar que não tem crocô de laje, beleza? Deixa eu te falar. Se eu for com a equipe mais pra trás, tranquilo? Você baixa a arma se a gente fizer isso aí? Não, pode, pode. Não, mas não precisa ficar assim desse jeito, né? Pode, pode. Estou esperando a mulher chegar aqui pra não poder soltar a arma e soltar o mal. Você tem que estar aqui comigo. Essas duas pessoas aqui, eu posso tirá-las daqui? Aguando. Não basta ficar com esse aí que você tá? Não. Tem mais um aqui. Quanto mais reféns a gente tirar, diminui o problema, inclusive pra ele, porque é menos risco. E esse é o papel do negociador. É diminuir o risco pra trazer um protocolo de rendição mais limpo. Vira estatístico o negócio, né? Ô, louco, meu. Porra, esse aí tá? É. No restaurante, após um assalto frustrado, a situação dos reféns fica mais grave a cada minuto. Isso aqui tá sendo transmitido ao vivo. É bem simples. É pra mostrar que a gente tá trocando ideia mesmo e que vai ser cumprido tudo que foi feito. Tá todo mundo sabendo que só esposas estão vindo pra cá pra você sair com vida, pra você liberar todo mundo e de boa. Então tá todo mundo sabendo, não tem protocolo de imagem. É isso. Quando ele faz alguma exigência, é concedido, por exemplo, que traga a esposa. De alguma forma, a gente vai trabalhar ali o princípio da reciprocidade. É isso. Ou seja, eu atendi o seu pedido, agora atendo o meu. É isso. O copom acompanha a chegada da esposa do assaltante à cena do crime. Fala alto. Ele faz a exigência que apareça a esposa dele A gente considera Agora pode ter uma, Gui, atenção Pode ter uma agora aí O cara vai se entregar ou não? Vamos fazer O Ben Simples tá sentado ali já Tem a pessoa ali que tá refém A refém mais próxima Ou um homem, não sei E agora, a esposa veio Ele vai largar? Vai ter uso da força ou não vai? É, se ele vai, basicamente Se ele vai realmente aceitar Não, ela tá aqui Vai liberar todo mundo Ou se a polícia vai ter que intervir de alguma forma Acho que é se entregar ou força, né? Eu fiquei bem simples Acachado aqui perto da mesa de Inox Se entrega um ou na força dois Beleza? Tá valendo um minuto Porque você já tá um craque Então tocamos Fazer essa sensação que um eventual acordo Seria cumprido Oi, amor Fala um pouquinho mais alto Fala alto, fala alto Tô aqui, amor Levanta a mão pra ele Aqui, ó Não tenho nada de perfuração de bala Tá bom, amor Eu não tenho nada Olha, será que é do crime, o amigo? O comentário dele pra esposa Eu não tenho nada de perfuração de bala Que pessoa civil normal do bem Falaria isso Não tenho nada de perfuração de bala nem nada Tipo, código de guerrilha já, tá ligado? Tá Tá bom Vamos só tirar eles primeiro Vamos lá, os dois aqui, ó Vem cá Tá bom Tô saindo bem simples De mão dada Ah, está amarrado Uma fita Heller Ah, estão no engasgagato Em fora cagado Tranquila Mais uma saindo Que tava lá atrás Vamos lá Fica tranquila Passa lá, vai lá Isso aí Valeu, isso aí Não tem mais ninguém pra lá? Vamos fazer o seguinte, então Deixa a arma aí E vem você pra cá Que é melhor Isso, mas deixa a arma aí Deixa ela aí Deixa ela aí Poder largar a arma Os caras vão voar Deixa ela aí que a gente vai mostrar Que você tá sem arma na mão É melhor pra você Baita trabalho E agora, meu Assina Vai, Brasil Deixa a arma aí E vem pra cá Não joga no chão, tá? Não joga Ele tá com uma arma A arma tá carregada Então eu tenho que explicar Pra ele Como que vai ser a saída Não é muito simples isso Quando você tem um ambiente Muito pequeno Isso daqui Dá uma cadeia Isso, tá bom Tá bom Tá dentro Beleza É sempre um magrelo Que você fode, né? O cara não vai pegar um gordo De refém Que o gordo é mais Deita rápido Vamo lá Véio, cara Se entregou Véião Ó Se entregou Se entregou Por mais que ele se entregue Entra o papel da Unidade de Intervenção Tática Pra fazer a varredura Vistoria todos esses ambientes Que não foram vistos ainda Que há risco de ter mais reféns De ter mais criminosos Que trabalho Fica aqui comigo O cara tem que ser muito frio Pra lidar com uma porra dessa Uma cidade que nem São Paulo O passarinho ali é fora Não tem um arranhão Tá todo mundo aqui Que tá os comandantes Aqui o capitão Aqui, ó Ó Não tem um arranhão Aqui o capitão O capitão da rota Aqui, ó Foi do jeito que a gente conversou, certo? Foi do jeito que eu conversei Que você conversou Exato, a gente Não quero nada Já caiu a casa Já veio, já perdi Certo? Eu vou pra cadeia E vou tirar a cadeia A gente trabalha da mesma forma Então fica tranquilo, tá bom? Só que minha velha Minha mulher tá me vendo aqui Que eu não tenho um arranhão Tá bom? Só isso só Você pode confiar Ela vai falar Pode esperar não ter saído Padrão, hein? Trabalho padrão Coisa linda Tá bom? Se entrega Paguei Paguei Não tem amador Paguei 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 Ele sabia muito bem O que ele queria Era isso Para ir atrapalhar O pau vai pegar Pela tentativa de assalto E por ter mantido reféns O criminoso poderá pegar até 10 anos de prisão O que ele queria? Coisa linda o que ele queria? Legenda Adriana Zanotto